Fala galera, estamos aqui no canal do Shows em Chamas, bom galera, eu vou fazer um teste de vídeo aqui com o jogo que eu gostaria muito de jogar, eu vou trazer aqui pro canal, eu vou fazer, eu vou, vamos ver, dependendo do, da demanda, dependendo do feedback de vocês, eu posso até fazer uma série de Farquay Primal, mas como que eu vou fazer essa série? Pode ver que eu to meio rouco, to com a minha garganta zoada, é, galera, eu vou fazer a série do miojo, em busca do tempero perdido, é isso aí galera, porque aqui, não sei se vocês já assistiram em outros canais, tem apenas a legenda em BR, mas o jogo em si, eles falam a linguagem louca deles lá, do Hakuna Matata lá, e não dá pra entender nada, Então eu meio que vou tentar traduzir pra vocês o que eles estão tentando falar, mas fora dublagem, entendeu? Nós vamos criar a nossa dublagem do jogo, tá? Então vamos lá, novo jogo, vamos começar Modo sobrevivência? Que que é isso aqui? Sem minimap, eita, eu não, hein? Eu nem joguei isso aqui, deve ser difícil pra caralho C Filho disability showYouT Float Hou Coat Ah Ojo, Não pode, não pode entrar no,hnk Jaquai do jogo enquanto morte permanente estiver ativa Ô, loco Ah ca Você STURGE quando morre O jogo acaba coa, nooo, que fodido boy,não tá maluco difícil especialista cara vou deixar difícil né mas né não sei vou sofrer horrores animações de busca obrigado né vou começar embora a moleque peraí vou encostar a porta um pouco de reflexo aqui para mim primeiro galera a gente tem que dar o nome para o nosso nosso caboclo aqui o índia não é eu não quero o índia eu quero um nome interessante para ele deixa aí nos comentários o nome que vocês acham interessante eita porra caralho eu vou tá tempando fi a porra e para tá cruzão 10 mil anos antes de cristo a europa central como você sabia que era o para a europa central daquela época e não sabia nem que que era alguma coisa fogo como assim claro que seria no fogo já que já NINJA, MASSEHASAN, MASSEHJANDAS. NINJA, MASSEHASAN, MASSEHASAN, MASSEHASAN. NINJA, MASSEHASAN. Como assim cara? Mataram o povo do miojo. Foda-se. Deu ruim. Agora vem Luz. Aí os caras encontraram, acho que um sobrevivente. Olha lá, os irmãos perdidos. Tinha um sobrevivente que sabia a receita do miojo. Luz. Sanchar. Luz. Sanchar. Eita porra. Por que que vocês vão aprontar, mané? Caralho, tamanho da lança. Caralho. Esses aí os irmãos dos miojos. Os irmãos miojos, né? Os irmãos miojos esses caboclo aí. Eu acho que não vai ter que caçar pra ver se não consegue te fazer tempero com alguma coisa desse mamute. É isso. Ixi, o mamute enroscou na pedra ali. Mano, pega o mamute que enroscou na pedra. Se ele é burrão, mano. Vai lá dar uma cutucada nele. Takar? Não, eu não chamo Takar. Eu vou inventar um novo pra ele. Nossa, mano. Deus, olha aí. Tá absurdo. Você comeu algum... Eita, ele já pulou e já apareceu ali. Como assim? Não, é aí. Vamos aí. Me explica os comandos. Eu tô controlando já? Ah, não tá lag. Delícia. Tá. Eu agacho. É o C, né? Tá. Vai, filho da puta. Vai. Nojento. Esse arquinho velho aí. Todo errado. Caralho, tá bonito o jogo, hein? Vou te falar que tá bonito. Porra. Porra vai, 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 vai. Mano, tá maluco. Nós vai ter que matar essa porra aqui. Mano, nós vamos morrer muito. Pra que comer o mamute, mano? Nojento velho. O bicho tá bravo, ó. O bicho tá bravo, ó. O bicho tá bravo, ó. Que tapada. Anda. Tá querendo mandar animir arrombado. Vou te falar que a textura aqui do mato tá zoada, hein, mano. A textura do mato do Farquhar 4 tá mais bonita. Não, não morre, mano. Nós temos miojo. Para de caô. Nós não vai morrer. Cadê você? Opa, tá aqui. Salve. Cadê o mamute pequeno lá? Agora nossos catadores assustam com fogo. Corre, corre, pega o bicho, pega, 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 pega. Dá cutucada nele. Dá cutucada nele. É aí, tô, tô, tô. Por que eu tô recebendo dano? Eita, cuzão, não. Não, como que joga lança? Como que joga lança? Ah, isso aí, grita. Suza arrombada. Ah, é assim que joga. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, e agora? Pega, pega essa porra. Não, não, você vai morrer de novo. Você vai morrer de novo. Como que eu vou matar ele, seu arrombado? Eu não tenho arma. Aqui, pega-se aqui. Não tem. Fala direito comigo. Ah, tem coisa aqui em cima. É GG. Calma aí. Porra, o jogo não me ensina, mano. Eu não joguei essa porra. Eu não sei como que funciona. Cadê? Eu perdi o mamute. Eita, porra. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Cabeça. Matei. Porra, acertei na cabeça dele. Matei. Caralho, matou o mamute. Caralho, matou o mamute. Show, boy. Suban, brasta. Aí, boa caça, parceiro. Eu quero tirar esse desfoque aí, mano. Tá zoado. Puxa o draguás. Porra, fiquei com dó agora, hein. Mataram o mamutinho, mané. Iiiiiiii... Não, como que eu vou matar isso agora? Caralho, mataram meus brothers do Miojo. Caralho, mataram meus brothers do Miojo. Não, não, vai. Você tá maluco, não vai morrer. Ai, 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 segura, segura, segura. Caralho, matou o meu filho. Nossa, essas pedras devem ter... Essas pedras... Nossa, mano. Nossa, morreu. Morreu. Começou o jogo morrendo já, assim? Porra, tá vivo. Como assim, velho? Na moral, o cara se estrupiou todo no meio do caminho. Calma, eu vou ligar o ventilador que tá calor, horror. Ah, o brother, o brother do Miojo morreu. No quadro era o brother do caminho dourado. Aqui é o brother do Miojo. Nossa, mano, entrou um bagulho no peito dele ali. Que que é isso? Achar os irmãos do Miojo. Mano, mas seu olho tá muito vermelho, cara. Que que você fumou, boy? Eu falei que aquelas plantas lá eram perigosas, mano. Ele morreu por causa das plantas. Nossa, olha o meu braço. Todo fodido. Caralho. O chão, dragão. Anda livre aonde? Me deu um colarzinho bosta, hein? Meio bosta, achei. Isso, enterra. Ixi, faltou um pedaço do teu braço ali, cara. Começou o... O... O B-Buggies. O tigre tá por aqui, mano. O tigre tá por aqui, boy. E agora? Onda aberta. Você precisa de arco. Eu preciso me curar, isso sim. Necessaram comida para arrebentos. Não pode? Ação do clube... Tá. Estou ouvindo sons. Estou ouvindo sons. Essas porra aqui? Show. Vamos pegar, então. Os galinhos. Bom, isso aqui não pode. Eu ouvi barulho de... De tigre. So... Mano, mas antigamente podia se curar, mano. Sem se comer, né? Opa. Me assusta não com esses barulhinhos aí zoados. Eu ouvi tigre por aqui, mano. Tá maluco? O que é esse aqui? Porra, ele pega a pedra assim? Tipo, esfregando a mão? Porra, é essa? Tá. Vamos fazer o arco. E... Aí, é isso? Que merda! Porra, achei meio bosta. Meio bosta. Achei meio bosta esse arco aí. E tá... Nossa, o bagulho estica, horrores. Ó, já tem flecha? Como assim? Eu só criei um arco. Agora é o caso. Preciso comida. Tá, e agora? Tá, vi... Não, se proxime. Não, esse aqui é basicão. Vou ler a... Vou só na moral aqui, pegando os bagulhete. Preciso matar... Porra, não dura tanto? Tem alguma coisa ali, ó. Não, não tem nada aqui. Porra, que merda, hein? Eu vou pegar essas porras tudo. Caralho, modo sobrevivência deve ser fudido, parceiro. Antiga essa bosta aí. Onde tem cabra? O jogo não mostra onde tem as cabras? Nossa, já tá cheia. Opa, opa! Que eu vi alguma coisa se movimentando lá. O... É isso que eu quero. Juncos raros. Nossa, eu... Eu pra caçar sou uma perdição, véi. Ah, acho que o bicho me viu. Dá pra acertar daqui? Porra! Tem que seguir o sangue agora, né? Ah, mas é muita cabra. Qual que eu vou saber que tá sangrando? Hum, ok, ó. Hum, hum, diabo. Cara, tá ruim isso aqui, hein, pra mim. Eu vou pegar aqui pela lateral. Esse barulho esquisito que essas merda faz. Parece que estão acasalando, mané. Porra. Tem um ali, ó. Essas porra me viu, velho? Como assim, mano? Como assim? Deixa eu matar as cabras, boy. Ah, a cabra morreu. Calma aí. Show. Ah! Aí! Não, não vou me curar agora, não. Não preciso. Vou precisar achar mais cabra. Caralho, difícil, mano. Achei que era igual o Farquhar 4, todo easy. Como é? Ah lá, 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 lá. Caralho, tá cheio, tá cheio, lá. Os bicho correu pra caralho. Acho que uma flecha não mata, né? Morreu? Apareceu o XP ali, deve ter morrido. Uma flechada bonita, boy. Caralho, é uma só mata, então? Ah, eu gostei. Mas não preciso pegar mais um. Quietinho agora. Só. Só na moita. Comprei. Cadê? Opa. Ah, dei molinho. Tá meio longe, né? Pegou. Chegou. Chegou. Morreu. Ah, capiroto. Falei que eu ia matar essa porra. Ah. Noite chega. Preciso de abrigo. Vamos lá. Vamos pra abrigo, vamos pra abrigo. Abrigo show. Olha aí. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu já continuo no próximo. Porque, né? Se eu for fazer sério, não vou fazer vídeo muito comprido, não. Porque eu não sei também... Eu tô usando o Shadowplay, eu não sei quanto tempo que ele grava. Da última vez, ele gravou só 20 minutos. Então, eu vou... Eu vou terminar esse vídeo aqui. E continuo por aqui mesmo, galera. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa nos comentários o nome do nosso indivíduo aqui. Eu não quero tacar muito feio. Vamos colocar um nome bonito pra ele. E continuar a saga do Miojo. É isso aí, galera. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. Compartilha com a galera. É isso aí, galera. Valeu!